Olha rapaz, G3X, olha aqui mano, tem um stand da tribo, ô louco, o negócio é grande hein, olha lá, G3X, a tribo cuida da tribo, tem 00Nation mano, tá rolando jogos aqui, legal, é bom que a galera dá uma sentada pra descansar também né, e tem uma galerinha aqui né, tem uma galera aí ó, galera, deixa eu ver se tem a lojinha do Gaules aqui também pra dar uma olhada, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, fazer o tour pro Gaules, os caras que estão no telão ali ó, da tribo Game Arena, os malucos estão aqui ó, estão fazendo a transmissão aqui na cabine ó, dá pra ver a cabine aqui também, legal, E tem ali ó, uma tribo store, Team Liquid, olha só mano, caralho o Gaules, tá grandão, bichão tá grandão hein mano, olha aqui ó, tem até um carro aqui do Gaules ó, que tem que ser conversível né, porque senão bate a cabeça no teto, olha aí que legal, maneiraz, tá bom, o que que tem aí, o que que tem aí, Gaugau, boster do Gaugau, ô louco, olha, corra maneiraço, ó, um pinzinho do Gaugau, ô, posso roubar um aqui, pode mesmo, vai Gaules, bota na conta do Gaules isso aqui ó, ô peguei hein, peguei um, peguei um, Ninguém viu, não, morre aqui, só tô em live só, relaxa, tá tranquilo, caneca do Gaules, olha aí, maluco tá grandão, maluco tá grandão, porra, pera aí, ele tá aqui caralho, não fazia ideia que ele tava aqui mano, é ele mesmo? É ele caralho, olha lá, ele tá aqui fazendo reunião no Zoom, que incrível, viu, ah, ele tá focado ali ó, tá focado, pô, vou roubar uma água dele viu, tudo bem, tudo bem, como é que cê tá? Sou amigo do Gaules, eu sei, eu sei, sou amigo íntimo dele, vou pegar uma água aqui, eu sei, eu sei, relaxa, só vou roubar uma água aqui ó, aí ó, fala que eu peguei aí depois, tamo junto, obrigado viu Gaules, é nóis, tá focado, tá focado na live, vou pegar uma água foda-se, ó lá, ó lá, ó lá, tá focado ali o menino, sim rapaz, uuuh, o que que é, o que que é, Michel, Michel, cadê o Michel? Falou que o Michel tá pra lá, aí ele lá, deixa eu ver o Michel lá, Garaão Galantino, parada, gente, louco meu pai, opa, tamo junto, peraí, me dá um fogo aqui, caralho, tá animal esse rolê aqui hein, tá grandão mano, tamo na entrega? Tamo, tamo. Sabe qual é a Cicidosa, só conta o Cicidão, segue o menino aqui, que o menino é fera, pode seguir viu, menino mais ou menos né? Ah, provavelmente não, já tô fazendo minha cota de coronavírus hoje. Tamo junto, Cidreira. Valeu, valeu. Quem gosta de um sessinho, ó? Deve tá lá na Gaulês TV ou na live do Gaulês, né? Fica a dica aí, ó. O menino tá aí, ó. Narrando e focado. Maravilha. Olha, tem um stand da... Ah, inclusive os caras fizeram uma coleção da Marvel, mano. Caralho, mano. Que la hora. Liquid com Marvel. Tamo junto. Valeu, garotinho. Ai, como você mexeu? Você não vai. Ah, é ótimo. O pessoal foi embora? Não, a gente tem que cuidar pra ir. Pra ir pra gente. Tá me unido. Então, tem cerveja. Cerveja? Já se vamos. Já me convenceu. Já me convenceu. É... Maurício Cid. CID. Não, a gente tem o nome não. Com o menino. Aham. Meu nome não tá lá. Ai, meu Deus. É que eu comecei agora. Pô, que legal. Bacana. É... A lista dele não sabe, mas quando a gente não passa... É lista dele não é super. Mas liberado. Confia nela. Ela sabe o que ele tá falando. É muito chata, amor. Uh! E ele também fala o nome dele. Eu vou adicionar o nome. Não precisa adicionar, não. É uma vez, depois eu não vou encher mais de saia. Não, mas é... Não, mas é... Só que o seu dia amanhã é a mesma coisa. Não. Deixa quieto. Posso, posso? Pode. Obrigado, gente. Ah, é? Obrigado. Oi? Seu consumo? Mas é claro, nem saber que tinha, mas não soube. Oi! 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 Ó, esse é o Léo. Aqui, um pouquinho geladinha? É, mas geladinha, cara. E cervejinha tem? O quê? Tem cerveja? Tem, tem cervejinha. Tem cervejinha. Tem cervejinha no ano zero, tem cervejinha normal. Oh! Ficou. Gente, essa é a vida dos influencers. Olha como é que é. Uma vida meio triste, né? Uma vida meio triste. Ó o pirata que estica a firmosa ali. Opa! E aí, pirata? É nóis. Essa firmosa aí. Tamo junto. Tudo bom? Tudo bom? Mas tem a parte feliz, né? Tirando a depressão, tem o quê? Tem umas coisas que você acaba ganhando aí também, né? Tipo cerveja. Pô, se pai, vou querer um monster, viu? Pega aí. Cara, tinha uma tortinha de limão, ó. Ai, Carlos Shein, eu gosto muito de você, cara. Cara. Porque você é uma figurinha, cara. Você chega e fala assim, ó. Tinha uma tortinha de limão. Parece um personagem muito bom. Parece que você está fazendo um desenho. Pô, eu adoro posições. Na verdade, eu sou 2D, você que não sabe. Pô, melhor ainda. Eu sou puta sem imaginação. Pô, é incrível. Não duvido, não. Encontrou o Gaul? Como é que é? Encontrou o Gaul? Gaul? Sim, sim, cumprimentei ele. Ele está concentrado lá no jogo. Olha o monte de mim. Está rolando uma coiatida ali. Eu tirei foto com ele. É para agradar ele e falar que a sua cabeça é a maior que a dele. Como é que é, Carlos Shein? Foi exatamente isso que você ouviu. Foi tirar foto com o Gaul? Você falou que a cabeça dele é menor que a minha? É para agradar ele. Foi só para dar um agradinho. Mas qual que é a cabeça maior? A verdade? É. Pera aí, o quê? O quê, o quê? Está rindo do quê, pô? Quem que tem a cabeça maior? Eu ou não? Quem? Gaul é esse. Vai lá falar isso para ele agora. Ele está em live agora, não dá. Eu só falei para agradar. Foi diferente. Tive que falar para agradar. Sei. Todos os eventos, eu estou ao vivo. Você aparece. Olha. Eu estou comendo uma pizza. Você pegou aqui? Estavam tirando, meu. Estavam tirando as vacilhas. Pera! É a primeira pessoa da história. Ele vai em um evento nerd e pede uma pera. Incrível. Marios. Perdi a Maju. Maju! Nossa, Rakim! É o Rakim! Olha só. Clipa isso aqui. Olha como ele está bonito. É Haru ali. Ei, Zap. Ei, Zap é o calote. Nossa senhora. Está bonitão, né? Photoshop. É Photoshop, Cid. Alerta de homem gostoso. Agora, fudeu porque eu perdi a Maju. Opa, claro, meu amigo. Tudo bom? Tudo, prazer. Só alegria. Você é conhecido como Tarzan? Você é conhecido como Tarzan? Isso. Por que será? Não sei. Fala aquela frase lá do Tarzan. Puta, merda. Pior. E eu nem sabia que tinha uma frase. Eu só falei por falar. Eu só achei que ele ia ficar confuso. Pior é o seguinte. Essa área de quadrinho aqui, de HQ, de desenho, de arte, ela é gigantesca. Agora nunca que eu vou achar a Maju aqui, né, mano? Tipo, me ferrei. Cadê, Maju? Será que ela tá por aqui, mano? Vou ter que gritar, não vai ter jeito. Maju! Ah, é o Sep, caralho. Achei que a Maju... Não, não é a nossa pergunta. Só me dê sua carteira. Achei que a Maju tava com uma voz grossa. Achei esse tempo. Ela gostou de um lustrador ali que tá vendendo. Ela gostou de um lustrador? Que porra é essa, Sep? Não, não. Pô, Sep, tu deixou o quê? Cadê? Quem é esse lustrador? O que ela gostou? Não, vou agora lá. Falou errado o cacete. Ah, uma ilustradora. Ah, então agora o bicho vai pegar. Que negócio é esse, Maju? Ô, Maju. Ô, Maju! Que negócio é esse, Maju? Será que falou que você gostou de uma ilustradora aqui? Ah, tudo bem? Tudo bem? Posso apresentar uma pergunta pra vocês? Mas é claro. Essa aqui é a Gatinha Maromba. Ela é uma tiguita. Gatinha Maromba? E é uma blogueira fitness. Ah, que bonitinha. Então dá pra seguir ela nas redes sociais. Esse é o meu último cartãozinho. Ah, que bonitinho. E aí tem as tirinhas dela, ó. Você consegue ver aqui algumas historinhas dela. Ah, eu adorei. A Gatinha Maromba fala pra ela, né, menina? Tem o quartinho dela aqui. Nossa! Nossa! O arco de Skitties Neger. Nossa, muito melhor que o quarto do Toguro. Com certeza, né, como é? Com certeza. Olha que bonitinho. É uma capivara aqui? É uma capivara. Ai, que fofo. Ó, aqui no final você consegue ver que tipo de pessoa você é na academia. Por exemplo, a capivara é a tia da Zumba. Legal. Ó, incrível. Muito legal. Eu sou essa aqui. Você? A frangolina. A frangolina. Eu também tenho frangos eternos. É o cara que só treina membros superiores. Ah, essa aí tem bastante, viu? Esse aqui é o que mais tem, viu? É o que mais tem. Ih, parece um picolé, né? Você também tem a ratinha de academia, né? Que tem a calça da Shein. A calça da Shein. Pô, muito legal. Moça! É um presente, um presente. Você pode levar um. Pô, você tá falando sério? É. Ai, eu vou querer, mano. Eu tava recusando. Mano, eu passei aqui me oferecendo um milhão de coisas. E eu falei... Eu vi, mandou o que é famoso, viu? Não, mas eu falei assim, ah, não vou pegar porque... Pô, folgado, né? Aí eu falei, ah, não, relaxa, tá, tá, tá. Se quiser, você pode comprar outra coisa, juro. Então, Masha... Nave, vamos fazer isso. Tem a camiseta dela, ó. Tem a gatinha maromba. Pô, legal. Tem a camiseta da gatinha maromba. Ela é 100% algodão. Isso aqui é maravilhoso. É o pin da gatinha maromba. O pinzinho é maravilhoso. Olha aí. Tem a minha sede social. Arroba gatinha maromba underline. Olha que bonitinho. Eu tenho uma pergunta. Quando você criou a arroba gatinha maromba, já existia uma arroba gatinha maromba sério? Existia. E era uma mina X, assim? Sim, é tipo, ela tem, sei lá, ela tem uma gatinha... Uma galoquite marombinha de perfil. Pô, que legal, mano. A Maju vai comprar. A Maju vai comprar alguma coisinha ali. Mas a galera já tá, ó, já tá fazendo as malas aqui, né? Pô, eu vou contar uma coisa. Eu me arrependi de não ter comprado nada do Malvados, mano. Me arrependi, sabia? Porra, olha aqui, mano. Eu fiquei todo feliz de encontrar com o cara porque eu tenho o livro dele, mas há muitos e muitos anos, assim. E aí eu me arrependi, mano. Mas pelo menos ele deixou uma folha em branco pra trás. Eu vou guardar essa folha aqui como lembrança. Ah, ele deixou também uma tag do aeroporto aqui, ó. Vou levar e fazer um trabalho espiritual. Falei pra você comprar. Porque bate o arrependimento depois. Pois é, né? Vocês, como sempre, estavam certos e eu estava errado. Aí tem o stand do Prime Video que eu já tinha mostrado um outro. E tem um stand aqui do Mercado Livre que eu não tinha visto ainda. Mas tem umas coisinhas aí do Mercado Livre. Promoção, camiseta a 30 reais. Camiseta do Friends. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Camiseta padrãozinha, né? Aquelas padrãozinhas aí do Incríveis e bababá. Olha isso aqui. Isso aqui do Dragon Ball é legal, hein, mano? Mas isso aqui é mais cara, né? 70 já. Olha essa mochila aqui do Naruto. Olha aí, os otakus presentes do chat. Já pensa eu ser assaltado dentro da comitão? Opa. Mas é um assalto? Não, não. Tá bom. Tudo bem, tudo bem? Já, já. Caralho, olha o Mercado Livre inovou nessa roupa aqui, hein? Pô, ficou uma merda. Desculpa, mas isso aqui ficou horrível, né? Assim, a gente elogia quando é legal, mas também isso aqui. Quando é feio, tem que falar que é feio também, né? Pô, gente, tira isso aqui da... Isso aqui também incomoda. Mercado Livre, aí. Cadê o senhor, Mercado Livre? Tira isso aqui da vitrine agora. O Mercado Livre, tira isso aqui da vitrine. Quem é o responsável aqui pelo Mercado? Cadê o senhor, Mercado? Será que ele tá aí? Aqui é a saída? É. Sabe se o senhor, Mercado, tá aí? Senhor, Mercado? É. Não. Não? A entrada é lá do outro lado só, né? Isso, mas já fechou. Já fechou? E o Mercado não tá aí? O senhor, Mercado? É o dono. Dono? É. Não, mas tudo bem. Relaxa. Depois a mãe... Pode ser. Eu vou tentar encontrar com ele aí que eu tomo a reclamação. Obrigado, viu? Ah, não. O senhor Mercado aparentemente não tá, né? Pô, essa aqui é legal. Ó, essa daqui é legal. Essa daqui é legal. Rapaz, o que é isso? É um stand do He-Man? Caralho, diz minha mãe... Eu não lembro direito, mas diz minha mãe que quando eu era criança, quando eu era pequenininho assim, eu era louco pelo He-Man. Queria beijar na boca dele, achava incrível, ó. E eu lembro assim, vagamente, de ter um bonequinho do He-Man. E eu cheguei a ter um triciclo, ter uma foto bem pequenininho assim, inclusive eu tô pelado, em cima de um triciclo do He-Man. Que na época, lá nos anos 90, no comecinho dos anos 90, era a sensação esse triciclo do He-Man aí. Se tiver uns caras mais velhos aí, se pá, vai ter uns outros que tinha. Era um triciclo do He-Man que era famoso entre a criançada. Olha isso aqui, cara. Ah, eu queria... Porra, esse aqui é um stand que eu queria ver de perto, esses bonequinhos do He-Man aqui, porque tá me trazendo umas vagas lembranças. Porque eu vi o He-Man quando era pequeno, bem pequeno, mas eu não lembro de praticamente nada, eu sei o contexto só. Mas olhando assim, ó, tem uns personagens que eu tô começando a lembrar aqui. Inclusive aquele ali, né? Aquele filho da puta ali, ó. Aquele chapeuzinho vermelho, né? Que ele apareceu no final... Não é esse aí que apareceu no final... Ah, não, não é ele, não. Eu sei que tinha um que apareceu... Tinha um... Tinha um que apareceu no final dos episód... Não, mano. Mas acho que não era esse. Não, acho que não. Que apareceu no final dos episódios? E aí falava, ah... Ah, moral da história... Não bata na sua mãe, né? Eu acho que você é o Cid, né? Tudo bem? Tudo bom que você tá, mano? Como é que você tá? Tudo bem, mano? Tudo bom? E aí, já tá fechado, galera? Mas é o Lua de Comics aqui? Mas pede o Lua de Comics aqui. Ah, tá bom, ele vai pedir, ele vai pedir. Ele vai pedir. Obrigado, viu? Obrigado. Põe aí, garotinho. Pior que eu tô trampando aí pra eles. Tá mesmo? Eu não fazia ideia. Nem fudei tudo. Eu não fazia ideia. Falei pra eu falar, velho. Mas já entrou, já, ó. Eu acho que o Lierge tá aí, SPA, que tava tendo... Não, eu fui aí. Eu fui. Gente, gente, o negócio é o seguinte. Acabou agora o Keanu Reeves. Aconselho a gente sair agora. Nossa, mano. É, porque o Uber agora fodeu. Olha pra lá, tá todo mundo vindo. Não, tá vindo, tá vindo um rolê. Não, tá vindo um rolê, tá vindo um rolê. Chet, vou me despedindo de vocês. Acabou agora o painel lá do Keanu Reeves. Então, toda a CCXP que tava lá, mais ou menos 100.200 pessoas, estão vindo pra saída e aí vai ficar difícil pegar Uber. Então, é o momento de eu me despedir de vocês. Olha esse Lego do The Office. É o escritório inteiro. Nem fudendo. É um Lego do The Office. Pô, isso aqui é incrível de legal. Comprar? Vai ser de abre a mochila. Não, tá doido? Abre a mochila aí, vamos ver. Não, que é isso. Falou abre a mochila, o funcionário olhou pra minha cara na hora. Você quer me fuder? Caralho. Ah, olha o rolê do The Boys, mano. Não, não queria ter vindo aqui. Olha aqui, ó. Tem todo um painel aqui do The Boys. Olha que legal. Mural da fama. Pô, isso aqui é legal, hein? Gostaria de visitar. Se pá, se pá, volta amanhã, hein? Pode falar que eu achei mais de boa do QBGS? Pra mim, né? Não sei se a máscara também ajudou, porque daí ninguém me reconhece com a máscara. Olha o Cid, olha o Cid. Opa, esquece que eu falei. Tudo bom? Tudo bem, fala o Cid. Tudo bom, tudo bem? Posso tirar fotos? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cid, a gente faz aniversário no mesmo dia, você acredita? Eu e você? É. Então você não vai acreditar. Aquele cara também faz aniversário no mesmo dia. Sério isso? Juro por Deus. Cep, que dia é teu aniversário? O que eu faço? Que dia é teu aniversário? É, primeiro de abril. Não é possível. Ele também. Eu também. E eu também. Nós três. Vamos fazer aniversário juntos? Vamos, vamos. Vamos combinar o aniversário juntos. Aniversário do ano que vem? Junto, Junto. Fechou, na tua casa. Na minha? Na tua casa, você leva o bolo. Churrasco. O chat vai junto? Churrasco ou pizza? Pizza. Pizza? Tá, você compra as pizzas, você compra o refrigerante. Tá. E você vai levar o que? E vai ser na tua casa. E você vai levar o que? Não, não vamos falar sobre isso agora, porque tá muito cedo. Não, abril tá longe. Eu já vou dar a casa e a pizza. Não, não, não. Abril tá longe e depois a gente combina isso aí. Então tá, tem que fazer um grupo então. Mas vamos fazer um grupo nozário. Beleza. Enforme a... Aqui, ó. Todo mundo aqui. Vem junto, vem junto. Primeiro... Pô, Sep, todo mundo nunca fez isso, pô. Primeiro dia abril. Feito. Pô. Vamos lá, Brasil, vamos lá. Peraí, eu não dei tchau pro Lodi. Cadê ele? Foi embora? Eu falei ele naquela hora e ele ficou lá. Nossa, eu me distraí. Acabei nem conversando com ele direito. Ficou pra lá, o Shein? Ficou. Obrigado, chat. Boa noite a todos. Fiquem em segurança. Até a próxima. E tchau, tchau. Pode fazer a caneta de choro, que é live. Tá terminando. Fui! Fui!